Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, como vocês sabem, Dwarf Fortress saiu e eu decidi fazer essa série aqui pra quem tá iniciando o jogo, pra você que tem alguma dificuldade, tá bom? Aqui eu vou dar um guia geral de como que as coisas funcionam, o que você precisa prover pros seus anões pra ter um forte de sucesso, tudo bem? Lembrando que Dwarf Fortress, ele é uma experiência, ele não é feito pra você ganhar o jogo, ele é um jogo sandbox, você vai construir a sua base, pode ser que alguma coisa dê errado muito rápido e você perca seu forte e tá tudo bem, porque essa é a proposta do jogo, tudo bem? E lembrando também que acima da base build, acima de construir o forte, tem a construção da história de todo o mundo, de todos os personagens do mundo, dos seres mitológicos, das bestas esquecidas, dos deuses, das religiões, dos necromancers, dos vampiros, dos werewolves, enfim, tem várias coisas aqui que Dwarf Fortress cais pra vocês, eu vou tentar imergir vocês nesse jogo, tudo bem? Legal, então a primeira coisa que você vai fazer quando você começar um jogo, tá, é descer aí, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você, se você gostar desse formato de vídeo aqui, por favor, deixa aí nos comentários que vai ser bacana trazer mais desses guias aqui pra vocês, tudo bem? Legal, então vamos lá galera, vamos começar com o básico, nós vamos começar com a criação de mundo, pra criar o mundo é muito simples, mas é legal você ter uma certa habilidade aqui, saber de certos detalhes Vamos criar um mundo aqui? E da criação de mundo, pessoal, você tem essas configurações básicas aqui, você pode criar um mundo muito grande ou um mundo bem menor, tá certo? Qual que é a vantagem de ter um mundo menor? Geralmente ele vai rodar mais rápido, tudo bem? A simulação dele, porque é muito menos coisas pro processador, pro computador tratar Eu vou criar aqui um Smaller, um mundo bem pequeno pra vocês entenderem, em compensação eu vou colocar 250 anos de simulação de história até a gente começar a jogar Basicamente essa simulação de história aqui é assim, ele vai criar o mundo, vai criar as primeiras figuras ali do mundo e tudo mais, aí ele vai evoluir a história por 100 anos, caso essa opção esteja ativa E daí a partir desse momento você começa a jogar, eu vou colocar 250 anos pra mostrar pra vocês, tem diferença, tá pessoal? Se você joga num mundo muito novo, tem muita criatura mitológica, tem muito gigante, tem algumas coisas assim Se você joga num mundo mais velho, não tem tantas coisas assim, mas tem muito mais civilizações desenvolvidas Tem muito mais anões espalhados, humanos, elfos e coisas desse tipo Ou pode ser que eu tiro algum tipo de guerra e os goblins estão dominando, alguma coisa nesse sentido, tá? A diferença é que tem muito mais coisas com 500 anos Vamos simular aqui com 250, tudo bem? Número de civilização, eu vou colocar low e vou colocar lugares pra assentar low também Eu não quero que todo lugar aqui seja possível Não, vamos colocar medium Acho que medium tá bom Número de bestas, vão deixar medium também Bestas são literalmente isso, são bestas, bichos que atacam, bichos selvagens, coisas desse tipo Natureza selvagem, a gente vai colocar em medium também Natureza selvagem, você vai achar um tigre, um urso, pássaros, tudo isso entra nisso aqui, tá bom pessoal? E ocorrência de mineral nós vamos colocar aqui frequente também Que eu não gosto de ever wear, não gosto de que esteja em todo lugar Dica pessoal Você pode vir aqui no detail mode E aqui tem mais um zilhão de configurações que você pode fazer Eu não vou mexer em nenhum aqui Eu só quero te mostrar isso aqui pra vocês Mas por exemplo, se você não gosta de vampiros Salvo engano aqui tem como você desativar vampiros Se você não gosta de wear criaturas, você tem como desativar as criaturas Se você não gosta de titãs, aqui tem como você desativar titãs E assim vai, tá bom pessoal? Legal, vamos criar esse mundo aqui então E agora o computador ele tá por trás Primeiramente girando o mundo, tentando conectar o mundo Tentando fazer o mundo fazer sentido Rios em alguns lugares, mares, montanhas Ele tá citando esse tipo de coisa aqui agora Tá bom? Feito isso, ele começa a formar as coisas Formando lagos, formando rios, etc Formando os minérios E daí ele começa a evoluir esse mundo Tudo bem? Acho que eu fiz um mundo meio grande Mas eu entrei nas configurações detalhadas ali E acabei perdendo as configurações gerais que eu tinha feito Mas tudo bem Deixa ele aí, tá? Agora ele tá evoluindo Repara, a quantidade de gente que ele já tá evoluindo Tem mais de 8 mil, 9 mil figuras agora 10 mil e assim vai E além disso, um monte de acontecimentos 40 mil acontecimentos Vai chegar nos 50 mil agora E assim vai Isso aqui é a geração de mundo Você pode pausar essa geração de mundo a hora que você quiser E ficar com o mundo nesse ponto que tá Não tem problema nenhum Vamos deixar aqui gerar mais um pouquinho Beleza pessoal Eu resolvi parar a evolução do mundo nesse ponto aqui Então, nesse momento a gente tá na era do mito ainda Na era mítica No ano de 131 Já tem 30 mil figuras históricas aqui Que já aconteceu E 219 mil fatos históricos que fazem parte desse mundo Tá? E é muito importante a gente ter isso em mente Do War Fortress É uma simulação de mundo por trás É muita coisa que tem por trás do jogo Tá bom? A gente pode usar esse mundo do jeito que tá Aqui tem alguns dos últimos acontecimentos que tiveram Por exemplo No início do outono de 29 Este timer serpent com um dwarf Foi criado Eu não sei o que é exatamente Um time spent with the dwarf Eu não sei o que é isso Foi criado Dentro de Pines Gates Deve ser em algum lugar Pela Genius Pilar Pelo anão Genius Pilar Cog de Genius Pilar É o nome do anão Tudo bem? Ok Enfim Vamos usar esse mundo aqui do jeito que tá Legal? Vamos usar esse mundo Agora ele tá girando o restante das coisas aqui Colocando as figuras lá Tudo mais E nós podemos dar play now Legal Então agora dando play now Pessoal Vou ensinar o embarque Meu objetivo aqui é ensinar o embarque pra vocês Tá? O que você tem que levar O que não tem O que dá pra fazer O que não dá Então agora nós estamos girando o mundo Deixa ele terminar de salvar o mundo aqui Quanto maior o mundo pessoal Mais demorado é o save Então por isso também que eu sugiro a você jogar com um mundo menor Eu em particular Gosto de fazer menos jogatinas com um mundo menor Tem muito menos figuras Muito menos coisas acontecem Mas no geral Faz muito sentido pra velocidade de jogo mesmo Ok Agora que ele ativou o mundo aqui pra mim Ele tá me perguntando Eu quero jogar no modo forte No modo adventure E no modo legends Legends você entra pra olhar a história do mundo Tá pessoal? Então vocês podem perder um tempo aqui Olhar o modo legends Ver as figuras históricas aqui Estão todas elas aqui A gente pode ver Sei lá Artefatos que foram criados aqui Todos eles estão aqui Eu posso saber de um artefato em particular Esse artefato É um Um bracelete de opal Tá vendo? De cera Muito doido isso Deixa eu ver se alguma coisa aconteceu com ele aqui A última vez ele foi guardado em Gilded Nas criptas de Gilded Tá vendo? Num lugar chamado Watched Shoes Então assim A gente tá vendo a história de um artefato A gente poderia ver a história aqui De Sei lá Vamos ver uma figura histórica aqui Vamos ver um dwarf Qualquer Não consigo ver por aqui Aqui Male dwarf Vamos ver esse dwarf aqui Ele nasceu em 24 Ele jogou Ele fez um monte de coisa Enfim Não vou ler um por um aqui não Mas o fato que ele fez um monte de coisa aqui Isso aqui é a mãe dele Isso aqui é o pai dele Isso aqui foi nos lugares que ele foi relacionado Ele foi membro formador Por exemplo Dos Lanternas of Chaos Chaos Das chamadas Chamadas do Lanterna Muito legal isso aqui É muito insano Mas ok Vamos jogar no modo forte aqui Porque a gente quer criar um forte nesse mundo Ele vai evoluir aqui os dias pra mim E ele vai parar aqui nesse x Tá vendo pessoal? Uma vez que ele evoluiu até o x Ele vem pra cá Dica Se você é novo no jogo Eu realmente insisto Pra que você faça o tutorial O tutorial do jogo tá bem legal Mas você tem que ler Tá? Vai aparecer um monte de mensagem Tem que ir lendo E fazer o que ele tá pedindo Eu vou pular o tutorial Porque a minha ideia aqui É preparar o tutorial pra vocês Vamos lá Então esse aqui pessoal É o mundo Olha só o tamanho Realmente eu fiz um mundo gigantesco aqui Não era a minha intenção Mas a gente fez um mundo gigantesco aqui Então o mundo tá aqui Se a gente prestar atenção Tem florestas Tem montanhas Tem alguns assentamentos aqui Provavelmente anões vivem aqui Dá pra gente saber Como que eu sei isso? Eu posso ver a minha civilização de origem Tem várias civilizações anãs aqui Tá vendo? Então esses anões aqui por exemplo Incinerated Lashes Vivem aqui nessa parte de cima Já os Influential Crafters Nessa parte aqui E tentar achar o melhor lugar Poderia fazer isso Eu não aconselho vocês a fazerem isso O que a gente faz primeiro? Eu dei ESC aqui pra voltar nessa tela Uma coisa importante Se você tá em dúvida De como tirar a seleção De como sair na tela Não tem nada mostrando pra você Ou vai ser ESC Ou vai ser o clique direito com o mouse Tá bom? Dica aí Legal Então vamos encontrar um lugar de embarque E é muito legal Pra você que tá começando a jogar Sempre desabilitar aquíferos Heavy e light Tá? Aquíferos são insanamente difíceis de lidar Principalmente pra quem é iniciante Mesmo que pessoas que tem mais experiência no jogo Podem ter dificuldades pra lidar com aquífero Um aquífero Basicamente o jogo Ele é feito em layers Você pode elevar o terreno Ou abaixar o terreno Você pode ir pro fundo Ou ir pra cima Então ele é feito de layers Z E no Z, pessoal Num determinado layer Ele vai ter algum tipo de pedra lá Algum tipo de solo Que vai brotar água de lá Então pode ser que ele brote pouca água É um light aquífero Ou pode ser que ele brote muita água Ele vai ser um heavy aquífero E não é tão fácil lidar com isso Você tem que ter alguns meios ali Pra conseguir lidar com isso Então tenta te colocar no aqui E o restante, pessoal A sua escolha No meu caso aqui Eu vou querer um lugar Que tenha iron de preferência E que tenha Cadê? Eu queria Eu queria marcar que tinha madeira Não tem como? Aparentemente não Tudo bem Tudo bem Vamos dar begin aqui E agora ele vai começar a procurar No mundo inteiro Lugares que fazem sentido Com essa configuração que eu fiz Tá bom, pessoal? Bom, pessoal Ele continua procurando aqui Repara que ele já procurou em 50 lugares 289 disponíveis Eu vou dar um stop Tá ótimo A gente já vai ir pra algum desses lugares aqui Em particular Eu gostei desse lugar aqui Eu vou clicar normal Pra gente dar zoom no lugar Então dando zoom no lugar Eu consigo entender mais ou menos Como que é o lugar Certo? Eu vou clicar em embarque E na hora Perdão Na verdade Eu cliquei com o botão direito aqui Pra assumir aquela coisa daqui Tá certo? E agora eu sei o que que tem lá Por exemplo Aqui não tem árvores Então Não é um lugar tão insanamente bom Assim Árvore é uma coisa importante Pro Dwarf Fortress Porque senão A gente tem que fazer alguma coisa diferente Tá? Esses lugares que ele achou Ainda não tem árvores, pessoal Deixa eu tentar achar um lugar aqui Só um segundo Pronto, pessoal Achei um lugar aqui Que tem alguma árvore Aqui Tá ótimo Além disso Eu consigo ver mais informações dali O que que tem? Tem um Brook Um Brook é tipo um riozinho Que tá passando ali Os arredores é bem calmo Ou seja Não tem inimigos aqui Muitos inimigos ao redor Não é Não é Não é Não é um lugar fantasmagórico Não é um lugar Amaldiçoado Coisas desse tipo Tem um pouco de vegetação também Só que aqui eu consigo ver Que tem clay Que tem solo Profundo Mesmo assim tem solo Mas que tem ferro Ouro Silver e outras coisas aqui Bem interessantes Tem platino Tem fluxstone Tem um monte de coisa aqui E tem outras nações perto Por exemplo Tem os elfos A um dia de viagem E tem os humanos A meio dia de viagem Tá Então essas informações São muito importantes Pra você entender Porque por exemplo Vai chegar a Tread Caravans Pra você E provavelmente As Tread Caravans Que vão chegar Vão ser dos elfos E dos humanos Eles conseguem chegar aqui Porque eles estão próximos Tá Outros anões Também conseguem vir Então vou clicar aqui Em dar embarque Pessoal Aqui nessa tela Você já pode começar a jogar Você dá play now O jogo ele já vai gerar Ali os anões pra você Já vai gerar Os itens iniciais pra você E você consegue jogar Perfeitamente Tá bom Contudo Eu quero ensinar o seguinte Você também pode vir com Prepare for the journey Carefully Então você vai ter A base de anões Aqui que você tem E você pode selecionar Vários E cara É muito item Muito item Tá Muito item Que você pode começar E vários animais Aqui também Que você pode começar Então vamos lá O que que eu O Aka Sugiro pra você fazer Você pode Ou começar a jogar Imediatamente Ou você pode vir aqui E garantir Que pelo menos Dois anões seus Tenham o máximo De mineração possível Tá É bem importante Mineração você vai fazer Muito tempo Muita coisa E que outro anão seu Tá Tenha Coisas de médico Tá Porque Médico não é exatamente Uma coisa tão trivial De fazer Ou Você pode abrir mão Do médico E pode colocar Esse cara aqui Como organizer Tá vendo Organizer Ele vai ser um bookkeeper Bookkeeper Ele basicamente Vai rastrear Tudo que você tem No estoque E manter isso listado Ele vai manter Uma lista de coisas Que você tem no estoque Então Através dele Você vai conseguir Saber O que que você tem No estoque ou não Nesse caso Eu vou pegar ele Só pra mostrar pra vocês Legal Como itens pessoal Você já começa com uma coisa Que é importante Aqui pra você Com os itens Os principais itens Que são importantes Aqui pra você E tá tudo bem Tudo bem Legal Mas eu gosto De fazer algumas coisas Por exemplo Eu gosto de colocar Mais uma Copper pick Aqui Pra mais um anão Conseguir minerar Então agora eu começo Com três copper picks Ao invés de dois Tá Eu gosto muito de fazer isso Outra coisa Eu gosto de colocar Muita semente Plump helmet Plump helmet É um É um gocumelo Que os anões comem Tá Então eu gosto muito De plantar muito Disso aqui Porque eu consigo Comer isso aqui E eu consigo Produzir bebida Disso aqui Então só ele Por si só Já faz muita coisa Outra semente Que é legal De você manter É essa aqui O pig tail Tá certo Pig tail Pessoal É a semente Que vai produzir Tipo Algodão É o algodão Dos anões Tudo bem Legal Outra coisa Que é legal De você aumentar Também É a quantidade De comida Que você tá levando Geralmente Você sempre leva Plump helmets Tá vendo Então eu gosto De colocar um pouco Mais de comida Aqui pra gente Não passar sufoco No início Tá ótimo Além disso Pessoal Além disso Aí que são Outras coisas Que geralmente Eu coloco Que eu gosto Bastante Water skin Tá vendo Você vai escrever Water skin Ele é o cantil Você vai pegar O mais barato que tiver Você pode pegar Uns dois ou três Desse cara Tá certo Todo caçador Ele precisa De um water skin Pra caçar Então é importante Que você tenha isso Outra coisa Que você pode Levar Já também Falando de caçador É um crossbow Certo O mais barato Aqui que é o Cooper Certo A gente pode levar Um crossbow O crossbow O caçador Vai utilizar ele Com flechas E vai conseguir Caçar demais Pra você Daí você vai ter Couro Vai ter coisas Desse tipo Então Você tendo Essas coisas Iniciais Você já consegue Caçar desde o início Isso Te auxilia demais Tá certo Legal Agora o resto Pessoal O restante Aqui das coisas Você colocar É seu É porque você quer E tudo mais Minha sugestão É Como animais Você sempre leve Cachorros Tá Porque os cachorros Eles vão servir De proteção Pro seu forte inicial Sempre que um ladrão Aparecer Alguma coisa assim Aparecer Os cachorros Vão em cima dele Então isso ajuda Obviamente tem que ser Ladrão fraco Tá Se for um goblin Armadurado E tudo mais Aí não adianta Mas se for um kobold Que geralmente aparece Muitos kobolds Pra roubar suas pões Os cachorros Conseguem lidar E a outra coisa Que é legal de ter São gatos Gatos não é obrigatório Porque pode se tornar Um problema pra você Mas no geral Os gatos Eles conseguem Ir nos stockpiles Onde você vai guardar As comidas E coisas desse tipo E comer os ratos E vermes E coisas que aparecem lá Então os gatos Então os gatos São muito bons pra isso O lado ruim É que os gatos Aqui no jogo Um gato Ele pode adotar Um anão Certo? Não é o anão Que adota o gato É o gato Que adota o anão E uma vez que isso acontece Se por acaso Esse gato morrer O anão Fica muito triste Insanamente triste Tá? Ele assim É depressão profunda Ele pode entrar Em berserker Várias coisas Que podem acontecer E do mais galera É assim A jogatina Que você quiser Tá certo? Eu vou colocar aqui De propósito Algumas galinhas Porque eu quero mostrar Um sistema pra vocês Dentro do jogo Tá? Como que essas galinhas Funcionam e tudo mais Feito isso pessoal Pode fazer Pode colocar O que mais você quiser Pra carregar E tá ótimo Aí você pode Nomear o seu forte Aqui inclusive agora Só que a nomeação De forte pessoal Você não consegue Digitar o nome mesmo Tem que ser um nome Que faz sentido Tá? Então Os nomes Existem vários nomes Aqui Você tem que brincar Aqui um pouquinho Adjetivo Não adjetivo Coisas desse tipo Você pode nomear Aqui do jeito Que você quiser No nosso caso Aqui o nosso forte Já se chama Deleretes Still Blau Eu não lembro O que é Blau Exatamente Deixa eu procurar O Blau Vem de soprado Mesmo Aço soprado Tá ótimo Esse é o nome Do nosso forte Tá maravilhoso A gente dá dono aqui Outra coisa Que você pode fazer É nomear o seu grupo Nosso grupo Aqui já chama No No Correda Alguma coisa assim As chaves mortas Legal Gostei E você pode brincar Com isso aqui Não tem problema nenhum Tá certo? Feito isso pessoal O que você vai fazer? Você vai clicar em Embark E vai colocar Estou pronto Ele tá reclamando ali Falando Tem um monte de ponta Que você não gastou Você pode usar isso Pra mim não Tá ótimo A gente começou Então quando vem Pra essa tela aqui A gente começou O jogo Tá? Agora pessoal No próximo episódio Eu vou mostrar pra vocês Como movimentar a câmera E como olhar os anões Que você tem Coisas desse tipo Tá certo? Então fica comigo Nessa série de tutorial Eu vou mostrar pra vocês